A água compõe mais de 70% do nosso corpo Assim como compõe mais de 70% do nosso planeta O que somos dentro, somos fora Toda casa de vocês tem água boa para beber? Sim! Essa água parece que nasceu aqui Por isso que essa água aqui é uma água sagrada E esse lugar aqui é um lugar sagrado É o lugar onde nasceu a água E todo mundo da região toda aqui E que a gente agora também pode beber As águas são nossas emoções e nossos sentimentos Se lidamos com as nossas águas dentro Teremos como cuidar das nossas águas fora também Pois se reconhecemos e aceitamos o que somos dentro Podemos ter uma atitude de reverência E respeito para a vida como um todo A Planting Kitty surge para nos lembrar E manifestar esse cuidado em todas as áreas do nosso cotidiano Criar soluções ecológicas para o cuidado do nosso corpo Casa e planeta é o propósito que nos move O tempo das águas Essa bioconstrução feitas por muitas mãos e pés De pessoas engajadas no propósito de criar um mundo melhor Nos lembra um tempo Um lugar material para lembrar do imaterial Chego aqui, está bem claro e me lembro Estou aqui para cuidar das águas dentro e fora Meu nome é Juliana Faber Sou a guardiã do Templo das Águas Que é um dos espaços onde a gente cuida das águas Aqui na comunidade em Kiri, em Piracanga E eu vou falar um pouquinho desse espaço para vocês A ideia desse espaço é criar soluções para casa e jardim Então a gente, na jardinagem, a gente procura ser bem criativo Utilizando materiais que virariam lixo para compor arte e beleza Também utilizando vários padrões da natureza para compor nossos espaços Esse é o cantinho da cura Onde a gente realiza alguns atendimentos em fitoterapia e primeiros socorros Esse é o espaço de encontro com pessoas Onde a gente realiza oficinas, vivências O Cine das Águas também Foi um espaço criado para sensibilizar as pessoas Para esse cuidado com a água Todo o teto do Templo das Águas está cheio de água também Essas plantas aquáticas Ajudam a tratar as águas Que são usadas nas pias na área de produção Também ajuda a climatizar o ambiente que está abaixo Além disso, ela serve de habitat para muitos seres que aqui vivem Tem libélulas, tem pererecas, tem passarinhos tomando banho Essa é a nossa área de produção Aqui são feitos todos os produtos da planta Nessa bancada Depois vem para o embalamento, rotulagem Finalmente os produtos vão para a área de produtos acabados Para depois irem para o Templo da Vida Onde são ofertados para as pessoas que aqui vivem Esse lugar já foi um banheiro com água Que sujava as águas Virou um espaço de sensibilização Para o cuidado com a água Tem produtos industrializados, biodegradáveis A gente tem os produtos da planta E outras marcas artesanais Para quem quer valorizar o que é feito localmente Cada detalhe me remete a esse cuidado Pois tudo o que contém água Que é água Irradia informações Que o lugar e nossas ações nos inspirem para o cuidado Para a beleza Para o respeito E reverência à vida E reverência à vida Amém.